Obrigado mesmo pai, muito obrigado, muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo dos três anos inscritos, cara, muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado No próximo vídeo eu vou mostrar os melhores compilados, vou mostrar o meu primeiro compilado aqui Vou mostrar o meu primeiro compilado Isso é meu, compilado, 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 compilado Isso é meu gente, não faço um vídeo, eu vou mostrar o meu compilado, dos meus melhores vídeos, cara Dos meus melhores vídeos, muito obrigado, muito obrigado